Ele tem experiência de 16 anos na área de operação, foi gerente geral de operações na B2W Digital, Americana, Submarina, Showtime, gerente geral de transporte, também exerceu a função de gerente regional de operações de BPO para o Sul. É uma figura das que mais entendem de logística, como palestrante, eu falo que fiquei esperando ele ser liberado e ter disponibilidade de agenda para poder compartilhar. E aí, quando ele teve essa disponibilidade de agenda, não só se transformou em um palestrante recorrente, trazendo essa ciência da logística em uma linguagem muito simples e prática para os palcos. Dos últimos dois anos, se tornou aí conselheiro de conteúdo do e-commerce Brasil, com tudo o que a gente aborda dentro da logística. Para falar sobre como ser mais competitivo e aumentar a margem, utilizando benefícios do Estado do Paraná, eu convido o Marcelo Vieira, conselheiro do e-commerce Brasil e CEO da R2 Group. Vieira, boa tarde. Boa tarde, Vivi. Uma apresentação dessas, não tem como o ego não inflar. Olha, seja bem-vindo. A palavra está com você. Obrigado, Vivi, Samuel e todos nós que nos assistem hoje. Prazer, mais uma vez, poder fazer parte mais um evento do e-commerce Brasil e a gente levar esse conteúdo rico que a gente está levando para o público sedento, para o mais conhecimento. Eu acho que parabéns também para todo mundo que consegue dar um tempinho aí do seu dia para assistir e enriquecer ainda mais o currículo e a mente. Vamos lá. Vivi, a gente vai falar um pouquinho hoje, acho que está totalmente ligado também à logística, mas como é que a gente consegue ser mais competitivo no mercado, onde as margens são cada vez mais apertadas, onde a gente sabe que qualquer diferença aí, o zero vírgula alguma coisa, pode significar o lucro ou o prejuízo nesse nosso negócio. E hoje existem aí formas que a gente consegue ser mais competitivo, trazer mais rentabilidade para o processo, para o nosso negócio e, ao mesmo tempo, alavancar a venda. E o Estado do Paraná hoje, que ele está apresentando para a gente uma série de benefícios, não só benefícios, quando a gente fala do fiscal, que a gente vai falar um pouquinho mais ali na frente, mas do Estado como um todo. Então, a gente vê hoje um Estado de extremo crescimento, a gente está falando de números aqui que são surpreendentes, o Estado consumidor, o Estado rico, quando a gente fala nessa abundância, tanto da pujança de compra, quanto da pujança do Estado como um todo. Então, para você ter uma ideia, eu trouxe alguns dados rápidos aqui. É o terceiro maior... Perdão, é o maior Estado em população dos três Estados do Sul. Então, a maior concentração de pessoas hoje está no Estado do Paraná. Tem a sexta maior renda per capita do país. Então, tem a terceira maior frota de veículos e o segundo maior polo em valor agregado. Então, se você pegar o país inteiro, o maior valor agregado de frota hoje, de veículos, hoje está no Paraná. Então, é um Estado em suma consumidor. Segundo a maior nota no IDEB, isso demonstra muito do que a gente vem vendo que está começando com o Paraná. Então, muitas pessoas se formando no Paraná, olhando para a tecnologia. E isso o Estado está incentivando. Isso é uma coisa bacana. E aqui totalmente a partidário. Isso aqui já vem de anos acontecendo. Acho que tem muita cultura do Estado. É um PIB de mais de 400 bi. Curitiba já é a quarta maior consumo online do país. Então, é uma cidade que consome, uma cidade que vive muito o e-commerce. Além disso, tem uma infraestrutura, uma localização privilegiada. Então, ele está próximo hoje aos maiores mercados consumidores. Até então, a gente falava muito, se você não está na grande São Paulo, que é a região onde mais consomem, 45%, 60% de consumo está em São Paulo e região. Hoje, você sai de Curitiba, sai do Paraná, com uma noite de viagem, você entrega no dia seguinte em São Paulo. Então, as distâncias se encurtaram hoje muito e você já consegue ser muito competitivo estando em regiões que, antigamente, você não conseguia. Então, o Paraná está muito próximo. Está a 400 quilômetros da capital de São Paulo, está a 300 quilômetros de Florianópolis, está a 500 quilômetros de Porto Alegre. Então, está muito, muito bem localizado. Estão em uma região estratégica, faz divisa com o Paraguai, faz divisa com a Argentina, para quem está começando a expandir esse mercado internacional, que a gente sabe que hoje está expandindo bastante. Tem Correios aí fazendo um trabalho bacana, tem já empresas de logística fazendo um trabalho bacana. O Paraná está centralizado em tudo isso. Possui um porto muito bom de infraestrutura, que é o Porto de Paranaguá. Está próximo a Itajaí, está próximo a Navegantes, cerca de 150 quilômetros. São dois grandes portos da região. Tem uma cidade polo ali, na realidade, aquela região de Maringá, Londrina. Para você ter uma ideia aí, fazendo uma pesquisa rápida, quando eu fui montar esse material, eu sempre soube que lá tinha uma grande concentração, mas não tinha ideia do tamanho disso. Então, a gente está falando que só nas empresas de TI, na região de Maringá, são mais de 500 empresas que faturam mais de um bi somados anual. Então, isso é um polo muito grande de estar desenvolvendo pessoas, desenvolvendo profissionais e com empresas sedentas para poder prestar um serviço para a gente. As cidades hoje já estão fomentando, estão a montar lá o CMCTIs, que são os Conselhos Municipais de Tecnologia. Então, por exemplo, Londrina tem um Conselho Municipal de Tecnologia. Então, o próprio município já está incentivando que você consiga desenvolver novas tecnologias, trazer novas empresas dentro da cidade. Então, é um Estado que realmente está conseguindo respirar muito do e-commerce. Demandas concentradas, isso é uma vantagem quando a gente fala de logística. Então, apesar de ser um Estado com muitos municípios, as demandas estão concentradas. Então, aquele e-commerce hoje que vende e vive muito do Estado facilita a concentração. Então, tem uma capital aí com mais de 2 milhões de habitantes, muito concentrada com as pessoas, a população. Isso é uma coisa boa quando você faz venda e fala de logística, aí não tem como eu fugir do chão, mas ele é bom porque concentra e fica mais barato para a gente. E, além disso, Vivi, é um Estado que está trazendo diversos benefícios fiscais. E, quando a gente fala de benefício fiscal, eu sempre digo que, se bem trabalhado, ele é margem na ATI. Então, por exemplo, Paraná, em 2011, lançou um programa chamado Paraná Competitivo. E esse programa Paraná Competitivo, ele era muito voltado para a indústria, então, ele tinha um foco grande na indústria, trazer novas empresas, novas fábricas para o Estado. Então, ele trazia uma série de incentivos para quem investisse lá um valor super alto, era 3,6 milhões de investimento, alto para os PMEs, para os pequenos e médios. Então, você tinha que fazer um investimento alto para ele ter alguns benefícios. E o Estado, entendendo que o e-commerce, ele era realmente, de fato, um grande avancador de crescimento para a região, em 2017, ele muda esse decreto, ele inclui o e-commerce e o varejo como parte beneficiária desse decreto, desse incentivo. Então, o Paraná Competitivo, esse programa, hoje, ele traz para quem está investindo benefícios de redução de alíquota de ICMS, vou passar mais adiante aqui, um pouquinho mais aberto isso, mas redução de alíquota de ICMS, então, aquele ICMS complementar, que é quando você vai fazer os investimentos, você precisa pagar o ICMS em cima disso, você consegue começar a pagar até 48 vezes o valor, você consegue fazer antecipações desses pagamentos com descontos variados. Então, tem muitos benefícios hoje que o Estado está trazendo para o e-commerce. e eu acho bacana isso, porque eu acho que Paraná, Santa Catarina, São Paulo está fazendo alguma coisa, mas esses dois Estados têm liderado, muito focado nos benefícios ao e-commerce, hoje, para os consumidores. Trazendo um pouquinho desse Paraná Competitivo, que eu acho que é legal mostrar, em 2017, quando ele muda esse decreto, esse investimento, que antes era de 3,6 milhões, ele passa a ser 360 mil. Então, qualquer empresa que fizer um investimento entre 60 mil, e esse investimento, óbvio, que tem lá os seus pormenores, mas, basicamente, você pode considerar como investimento toda a parte de compra de sistemas, de infraestrutura, de prédio, inclusive de pesquisa que você faça aplicada dentro do Estado, com profissionais aplicada ao projeto, você pode usar isso como valor de investimento. e ele pode conceder um crédito presumido nas operações interestaduais tributadas que destina a mercadoria consumidor final, ou seja, o nosso famoso B2C. Então, toda pessoa física ou jurídica é muito contribuinte do imposto. Então, quando eu faço a venda saindo do Estado do Paraná para um Estado vizinho, ou seja, estou vendendo do Paraná para São Paulo, estou vendendo do Paraná para o Rio Grande do Sul, eu consigo pleitear esse benefício e as alíquotas caem, caem significativamente. Isso acontece também quando eu tenho a importação. Então, óbvio que é um benefício que ele substitui todos os demais benefícios que tem, não é cumulativo, e ele traz uma redução bem significativa. E quando a gente fala de redução de imposto, como eu falei no início, é margem na veia, é o imposto que a gente deixa de pagar lá na última linha. Fazendo um comparativo bem rápido, estou mostrando uma ideia aqui. O ICMS, que ele é de 7% de 12%, então, por exemplo, a gente vende lá para os Estados não produtores, que a gente chama, então, vende para os Estados Norte e Nordeste, mas é o Espírito Santo, eu pago 7% de ICMS. Se eu estiver enquadrado dentro do Paraná competitivo e aceito pelo Estado, eu passo a pagar 2% ao invés de 7% ou 12%. Então, eu vou fazer o diferimento de 7% ou 5%, passo a pagar 2%, e o de 12% eu estou diferindo quase 10% e passo a pagar 2%. O ICMS de importado, que a líquida é 4%, eu posso ter taxa de 1%. Então, eu estou diferindo de 3%, eu não pago na entrada e vou pagar só quando eu faço a venda essa diferença. Então, é muito significativo as diferenças de valor. Para esse ICMS de importação, tem algumas regras específicas, então, é legal depois entrar lá no site do Invest Paraná, vai estar bem especificado, mas basicamente eu tenho que importar pelos portos do Paraná ou aeroportos do Paraná. Isso já consegue ser enquadrado nesse benefício. De novo, ele não pode ser utilizado juntamente com outros benefícios, mas a diferença é bem significativa. Trazendo aqui um comparativo, fiz bem rápido aqui só para ilustrar. Quando eu venho um produto do Rio Grande do Sul, eu estou no Rio Grande do Sul e eu estou vendendo por origem no Rio Grande do Sul. eu pago 17% de ICMS, ou seja, eu vendi um produto de mil reais e eu pago 170 reais. Eu não estou usando aqui o crédito para poder tomar como base. O produto que ele é vendido do Rio Grande do Sul para o Paraná, por exemplo, se eu estivesse no Paraná e estou vendendo para o Rio Grande do Sul, então eu peguei minha empresa que hoje está lotada no Rio Grande do Sul e eu vou lá, abro uma empresa no Paraná, consigo o benefício, faço os investimentos necessários, consigo esse benefício. Meu produto que antes eu recolhia mil reais de importância, imposto, perdão, mil reais de venda e eu peguei 2% de imposto, eu passo a pagar 20 reais. Eu tenho aqui cerca de 150 reais para pagar o resto da minha operação. Óbvio que aqui eu preciso botar isso na ponta do lápis aqui e conseguir entrar os créditos, todo o processo que a gente sabe hoje que tem de entrada e saída de ICMS, mas para ilustrar para vocês, essa é a diferença que a gente tem hoje de um processo onde eu estou subsidiado. eu fiz aqui embaixo um comparativo também só para ilustrar, mas vamos lá, eu tenho um preço de compra de mil reais de um produto com ICMS de 12%, vou pagar 120 reais quando eu comprei. Isso aqui eu tenho que pagar é o ICMS da compra. Quando eu vendo esse produto a mil e quatrocentos reais, eu tenho ICMS de 12% de venda, vou apurar lá um 68, meu crédito de 120, eu vou pagar efetivamente 48 reais. Se eu estou com benefício nessa região, eu estou com benefício no estado do Paraná, estou operando lá, meu preço de venda de mil e quatrocentos reais, meu ICMS de 2%, eu vou apurar 28 reais de ICMS, meu crédito é zero, eu pago 28 reais. Eu tenho 20 reais só nesta operação de saving. Se eu multiplico isso pelo número de pedidos que eu faço, se eu multiplico isso pelo número de vendas que eu faço no mês e no ano, tem um valor significativo muito alto. Para você ter uma ideia, eu tenho uma operação que a gente montou há pouco tempo no Paraná, de um cliente nosso, a gente fez a comparativa. A gente está falando de uma soma anual de 84, é, pergunto, mensal de 84 mil reais. Todos os meses de save, mais de um milhão de reais aí no ano. Então, se a gente parar para pensar, pouca margem, poucas margens hoje nos dão isso hoje na última linha de resultado. Quando a gente olha para o incentivo fiscal, ele pode nos trazer somente isso com a engenharia tributária bem feita, pode nos trazer um grande resultado, para esse processo todo. Então, quando o pessoal às vezes pergunta, Marcelo, é fácil de obter? Como é que a gente faz para poder obter? Hoje já tem agências especializadas dentro do estado do Paraná, enfim, outros estados têm esse tipo de benefício, mas especialmente no estado do Paraná, focadas em trazer esse tipo de benefício para as empresas, em dar toda essa assessoria. A Invest, a Invest Paraná é uma agência que faz isso. Ela é uma agência do próprio estado, uma orgã do próprio estado, que faz isso hoje já, faz todo esse desenho junto com a empresa e ajuda a trazer esses benefícios. Então, existe possibilidade da gente conseguir reduzir, reduzir sim, esses custos que a gente tem altíssimos aí de impostos. A gente sabe que no Brasil isso é doloroso, então, a gente acaba muitas vezes sendo penalizado por uma engenharia tributária mal feita, mas que se bem desenhado e sendo feito junto com assessoria, a gente consegue ter uma redução da carga e ter um aumento de rentabilidade no processo aí que muitas vezes a gente não teria de outra forma. Além disso, eu trago aqui para a gente, dentro do próprio Paraná Competitivo, hoje, por exemplo, se eu comparar com o estado do Rio Grande do Sul, eu faço compartilho com o Rio Grande do Sul porque sou gaújo e estou no estado hoje e a gente discute isso muito aqui, mas hoje, os estados da federação estão na mesma situação, o ICMET transporte interno hoje é 12%. Então, quando eu faço uma venda do Paraná para o Paraná, eu não pago 17 CMS, eu pago 12. Se não me engano, São Paulo está sim, Santa Catarina acabou de virar, mas muitos outros estados ainda não estão. Então, precisa ser olhado para isso também. Então, quanto mais eu vender no mercado interno, muitas vezes a gente acaba não vendendo para dentro de casa porque fica caro ou os impostos acabam alavancando muito mais caro, está muito mais atajoso vender para fora dentro de casa. Para eu ter alguns incentivos desse tipo, eu acabo tendo uma rentabilidade grande para dentro. E aí, eu faço um comparativo também do faturamento de um milhão de reais mensais. A gente acaba tendo 54 mil reais de economia anual. De novo, 54 mil reais que eu posso investir na minha empresa, que eu posso investir em alguns processos e que eu acabaria pagando de imposto e vendo isso de uma outra forma, mas não vendo isso na minha empresa efetivamente. e aí o pessoal sempre me pergunta, Marcelo, vale a pena buscar na sua operação, mudar a operação para um outro estado para poder colher benefícios fiscais? E aí, eu já tive diversos bate-papos com vários empresários sobre isso e eu acho que sempre a minha posição ela é uma e a gente sempre no final consegue chegar a um denominador comum. É óbvio que tudo hoje em dia precisa fazer conta, mas uma coisa é fato. A gente acaba montando nossas operações, e isso é o que eu queria fazer com que quem está nos assistindo conseguisse pensar e refletir dentro dessas operações. A gente acaba normalmente montando nossa operação no quintal de casa, então a gente monta a operação onde a gente está, a gente monta a operação no que fica mais próximo e faz todo o sentido isso. Eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu vou montar essa operação próxima onde eu estou. E a minha operação começa a crescer e ela começa a crescer e eu começo a competir com outras empresas, com empresas muitas vezes maiores e eu acabo não tendo mais possibilidade de alavancar crescimento porque eu começo a ficar com margem espremida e para eu poder vender mais eu preciso de prêmio mais margem. Muitas vezes o local onde eu estou ele não é um local que logisticamente ele é favorável, então eu acabo pagando o transporte mais caro para poder me deslocar para São Paulo, para poder me deslocar para o Rio Grande do Sul que é onde eu estou vendendo, para a própria Curitiba, Paraná, a quarta cidade que mais compra online hoje no país. E eu acabo olhando muito para isso e olho um pouco para efetivamente fazer uma mudança que muitas vezes ela é grande, é drástica, mas que se faz necessária para o negócio. Então, fazer conta, avaliar, entender os processos que se tem hoje dentro da sua operação, entender quais são as oportunidades que você tem hoje fora do seu estado. e aí uma frase que ela é super batida, mas que nunca fez tanto sentido que é realmente pensar fora da caixinha, que é realmente eu dizer o seguinte, faz sentido eu pegar hoje e mudar minha operação para um outro estado e quando eu faço conta e começo a ver que eu começo a ter 10, 12, 8% de margem que eu não teria onde eu estou e uma operação logística vai me custar 5, 6 a mais do que eu tenho hoje, não tem por que não mudar, não tem por que não pensar diferente, não tem por que não sair um pouco desse modelo que eu estou operando hoje. Para você ter uma ideia, tem operações hoje que são pagas, você paga 100% da operação, você paga muitas vezes um operador logístico para operar para você até você conseguir estruturar ou ainda operar dentro do operador logístico somente com o dinheiro que você deixa de pagar de impostos quando você tem incentivo. Então, assim, sim, vale, sim, vale muito a pena você olhar para isso, sim, vale muito a pena você olhar para as oportunidades de negócio que se tem quando se fala em incentivo fiscal e, principalmente, se você estiver bem localizado como está hoje o estado do Paraná. Era isso, Viviane. Trazer um pouquinho da visão para o time. Obrigada, Vieira. Obrigada mesmo. É bom quando a gente simplifica nessa linguagem que você trouxe aí desse assunto que todo mundo fica nos perguntando alternativas, não só do ponto de vista da logística, mas desse ambiente de negócios que ajuda a ter uma operação um pouco mais enxuta e com siglas mais transparentes dentro dos processos que a gente sabe que está lá dentro do ERP e tantos outros sistemas do que a gente passou. Tem uma pergunta aqui, Marcelo, o e-commerce está crescendo muito norte e nordeste em volumes de vendas e a pergunta aqui, como eu te apresentei, você vai te querer como uma pessoa que entende bem de logística, a pergunta é assim, Marcelo, que fator nós devemos olhar para um estado, além do Paraná, se você puder olhar para outros estados que têm benefícios não iguais, mas que precisam ser melhores estudados, que estados são esses, Marcelo? Hoje a gente teria que olhar para a concentração de venda. Então, assim, acho que Bahia é um estado que está realmente puxando muita venda para lá, então, assim, Bahia já foi o quarto, quinto maior estado em compras durante muito tempo, de muitas operações, é uma região que está crescendo, está centralizada, acho que é bacana para olhar. Você olhar para Recife é outro polo grande de compra que está muito concentrado também, é Pernambuco, né, perdão, olhando especificamente a cidade de Recife, tem alguns sentidos bacanas da cidade sendo oferecidos hoje para as operações, eu olhei para isso, mas eu não deixaria de olhar para a concentração, acho que, óbvio que vender para o Norte, para o Nordeste, está crescendo muito, e são operações que estão sendo alavancadas, uma região que está descobrindo aí a compra gostosa do e-commerce, descobrindo que as facilidades do e-commerce e tem crescido muito, mas não deixar de olhar para a concentração, acho que isso é básico hoje para você poder abrir uma operação. Bom, assim, o incentivo fiscal ele é super importante, lá você tem um estado que, uma região que você compra o ICMS mais caro, você compra o ICMS de 12, se você comprar aqui debaixo, não podemos esquecer disso, quando você compra lá em cima, você está comprando o ICMS de 12, quando você compra da região sul e sudeste, mas então olhar a concentração, então a dica que eu posso dar é, olha a concentração de venda, olha para onde você está vendendo, são nove estados que são bem, uma área física muito grande, são muito distantes de um estado ou outro, então se você, ou não olhar para a concentração, olhar só para o incentivo ou só para o benefício de alguma cidade específica, algum estado específico lá, ele pode ser muito oneroso na parte de logística. Bacana, obrigada Marcelo, um abraço para você, viu, um abraço mesmo, boa tarde aí para você. Boa tarde, obrigado. Tchau, Sousa personalized e ouviditha, tchau, tchau. Tchau, tchau,